É um misto de emoção, assim. O que eu sinto durante a corrida é que no começo é muito bom, no meio às vezes eu sofro, depois eu fico num estágio meio zen de novo. E quando eu chego no final, a sensação de dever cumprido, assim, é excelente. E acho que a partir do momento que você começa a querer desenvolver a corrida, as sensações internas são tão motivadoras que você passa a conhecer como um esporte. As pessoas acham que corrida é meio, não sei, você vai lá no parque, você corre desfilando. A palavra endorfina é quase sinônimo de corrida, é verdade. Eu fico bem feliz, assim, depois de correr. Tenho energia pra tudo. Parece que vai estar cansado, mas na verdade, uma vez que você pega o pique, tem já um certo tempo praticando, parece que a sua energia aumenta. Toda vez que você faz uma atividade física, principalmente uma atividade aeróbica, ou seja, atividade longa, você aumenta a produção de endorfina. O que que é endorfina? Endorfina é uma substância produzida pelo nosso cérebro, que toda vez que ela tem a produção aumentada, ela nos causa sensação de felicidade. A maior prova disso é você ir assistir uma maratona e você ficar na marca de 32 quilômetros, você vai falar, pô, alguém contou uma piada pra esse cara nessa hora. Não é possível. A pessoa se modifica. A sensação de cruzar a linha de chegada é de vitória, de ter se proposto a uma meta e ter cumprido ela. A endorfina faz o quê? Ela vai nos neurônios, que são as células nervosas, que se comunicam um com o outro, assim, em linha reta, e ela vai liberando. Então, liberando com facilidade, você tem todos os benefícios biológicos do seu corpo. Atualmente, eu tô viciado nesse tipo de sensação, ao ponto de que cada vez mais eu quero ter essa sensação. Tem um segredo que eu não vou estar vivo pra poder contar, porque eu não sei mais, eu sei que ele existe. Quem produz muita endorfina não tem raiva, não tem ódio, não tem mágoa, não tem rancor. E se você conseguir, através da atividade física, aumentar ainda, lá no cérebro, a produção da endorfina, aí, meu amigo, encharcou. Tenho a certeza disso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.